Olha, cortando o bolo vulcão. Satisfatório, hein, gente? Ó, foi um lado. Vou vir aqui. Agora foi o outro. E agora é hora de cortar, né? Uhum. Vou pôr no prato. E o... Uou, galera! Tá caindo aqui. Deixa eu arrumar a câmera. Uou, tá caindo. Ah, tá caindo. Acumente agora, né?